O som do triciclo está instalado, tipo assim, de 269, uma chapinha dobrada, som automotivo mesmo, um pleno mercado livre, tanto o som quanto os alto-falantes, não é marítimo, então é um alto-falante que ao longo do tempo ele vai acabar estragando, mas o marítimo custava sete vezes mais caro, o mesmo som, um par de 69 tem, aí tem um aparelho aqui que eu consigo mexer, eu sento aqui e aí eu mexo no aparelho aqui, um aparelho simples também, sem CD, sem nada, só Bluetooth, ficou tudo escondido, afiação, e tem um módulo ali dentro, e aqui ficou o outro-falante, ficou até um visual legal, para quem vê assim, a única coisa que eu vou ter que fazer é botar uma capa, alguma coisa, proteção, para chuva do aparelho de som, então eu vou colocar alguma coisa com velcro, que eu consegui tirar aqui de cima, prender no banco, uma capa de couro, alguma coisa, só para fechar quando estiver chovendo, para não perder essa estética, eu ia fazer uma capinha, uma caixinha, mas o banco já segura bastante da chuva, é mais se um dia ele ficar parado e tal, e a chuva for de vento e acabar molhando ele, mas eu também sei que ao longo do tempo eu vou ter que comprar um novo, então ficou aqui, os dois aparelhos, os dois sons, as duas caixas de som, o aparelho e ainda tem um módulo que está grudado aqui nesse parafusinho, pelo lado de dentro, aí se você quiser fazer manutenção, é só tirar os dois parafusos do banco. Esse foi o melhor lugar que eu achei, e o melhor ainda é o que? Eu fico sentado aqui, os outro-falantes aqui, então eles ficam bem na direção dos meus ouvidos, o que dá bastante qualidade para o som, eu comprei o som, é para eu escutar, não é para aqueles caras que botam o som com o sub e tal, é mais para mim mesmo. Então ficam os dois aqui, o visual de frente fica assim, fica bem legal. A altura ficou boa, a altura do som e a altura em relação aqui, e não me atrapalhou em nada, era um espaço que eu tinha perdido do triciclo, e já aproveitando aqui, está funcionando o marcador de gasolina. Então agora eu estou só usando o tanque auxiliar, que era auxiliar, e o tanque da frente eu acabei desativando, depois eu vou ver o que eu faço. Então o visual dele ficou assim, ficou bem bacana, vou ver se dá para ver assim aí, e ficou bem legal, gostei, a altura ficou bem boa, e a questão principalmente da estética também, antes estava tudo meio na gambiarra, agora ficou bonitinho. É isso aí galera, então está aí a dica de som, para quem quiser botar um som no triciclo, som automotivo, lembrando que esse som não é o som marítimo, que obviamente seria muito melhor, som para lancha, para barco, mas esse aqui é um som normal, aqui dá para ver bem certinho, ele é da Bomper, da Bravox quer dizer, é isso aí.